A Gira Mili mostra pra você Vamos lá, eu e você Na casa da Gira Mili sempre tem o seu leão Ele é o rei da selva Ruge quando abre o bocão Tem a furiosa sua zebra Sua hipopátano e o tucão A Gira Mili tem tantos amigos E todos amam o seu pescoção Humam oi, humam oi, humam oi Humam oi, humam oi Humam oi, humam oi, humam oi, humam oi Humam oi, humam oi, humam oi, humam oi Humam oi, humam oi, humam oi, humam oi Vamos juntos para a selva A Gira Mili encontrar Vamos ver onde ela mora Sua casa escorar Tem tanta amigo para a gente ver Tem tanta coisa para aprender A Gira Mili mostra pra você Vamos lá e livre o seu Humam oi, humam oi, humam oi, humam oi Humam oi, 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 hum Pai Francisco Delegado e Pai Francisco Fui pra prisão Como ele vem com o seu requebrado Parece um boneco desengonçado Como ele vem com o seu requebrado Parece um boneco desengonçado Pai Francisco entrou na roda Tocando seu violão Pararapapa Vem de lá seu delegado E Pai Francisco Foi pra prisão Pai Francisco Entrou na roda Tocando seu violão Pararapapa Vem de lá seu delegado E Pai Francisco Foi pra prisão Como ele vem com o seu requebrado Parece um boneco desengonçado Como ele vem com o seu requebrado Parece um boneco desengonçado Como ele vem com o seu requebrado Parece um boneco desengonçado Se inscreva-se no nosso canal E não se esqueça de dar o seu joinha Mille milille beijos pra você Tchau, tchau.